Olá, tudo bem? Eu sou William Silva, hoje trazendo o tutorial da música O Nome de Jesus do cantor Isaías Saad, beleza? A música está em si maior, tá? Antes que perguntem, né? Beleza? Antes da gente ir para o tutorial, não esquece aí de deixar o seu like, se inscrever no canal E comente abaixo do vídeo de onde você está assistindo esse tutorial Qual é o seu nome, qual é a sua igreja, qual é a sua cidade, estado, tá bom? Lembre-se também que o link desta cifra está na descrição do vídeo, ok? E também tem os links dos meus cursos para você se tornar meu aluno E principalmente tem lá o link do meu curso VIP, ok? Você vai ter o seu suporte comigo, né? Beleza? Vamos para a introdução desta música, então Sol sustenido menor Fá sustenido E Mi maior, tá? Esse piano que eu estou usando aqui é a Classic Pianos, tá? São os pianos da Norte que eu uso nos meus vídeos, né? Esse aqui é o Royal 3D Inclusive é igualzinho o piano que o cara está usando na música lá Porque ele está usando um Norte, é o mesmo piano, né? Então, se você quiser mais informações sobre esse timbre de piano Link também na descrição, tá? Então vamos lá Sol sustenido menor Fá sustenido E Mi, tá? A introdução fica aqui, ó Então vamos lá, ó O Sol sustenido menor A gente vai fazer aqui, tá? Pra fazer isso, ó Beleza? De novo, ó Ó, vai ser dois no Si Dois no Fá sustenido E três no Si, ó Um, dois, um, dois, um, dois, três, tá? Então, ó De novo, ó Um, dois, um, dois, um, dois, três Beleza? Agora você vai fazer aqui, né? Só Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito E aí agora vai ser aqui no Mi, ó Que é Si, Si Lá sustenido Sol sustenido Fá sustenido, tá? Vou fazer devagar, ó Devagar, ó Devagar, eu disse, né? E fiz rápido Vamos lá Devagar, ó Beleza? Vai pro Fá sustenido Agora vai pro Mi Certo? Essa introdução, bem simples A parte que ele começa a cantar, vou passar os acordes e depois o que o piano faz Sol sustenido menor Sol sustenido menor Existe um nome Fá sustenido Maravilhoso Mi Existe um nome Dó sustenido menor Que tem poder É grave assim, tá? É grave mesmo Beleza? Repete de novo Existe um nome Existe um nome Que é sobre todos Existe um nome Que tem poder Até aqui, tá? Se você for fazer acorde É só segurar, tá? Beleza? Aí aqui O piano, ele faz Fragmentos da melodia Na verdade, vai fazer a melodia mesmo Vai fazer É isso É isso aqui Que o piano toca na música Tá? Então sobre o Sol sustenido Ó Si Si Lá sustenido Tá? Si Lá sustenido Né? E si, né? Vai pro Fá sustenido agora Maior Vai fazer Repete, tá? Então a mesma frase Pro Sol sustenido menor E pro Fá sustenido Beleza? Vou fazer mais devagar Beleza? Agora no Mi De novo Certo? É esse mesmo dedilhado Para as duas partes, tá? Existe um nome Maravilhoso Existe um nome Que tem poder Beleza? Aí só repetir Certo? Vamos pra outra parte Então agora A outra parte Vai ter um pouquinho Mais de acorde Tá? Então vai ser O nome De Jesus Muralhas vão Caio Até aqui Então vai ser O nome O nome Mi De Jesus Vai ser Fá sustenido Sol sustenido menor Tá? Mi Fá sustenido Sol sustenido Ok Fá sustenido Sol sustenido Fá sustenido Com Lá sustenido Quase que eu me embananei Tá? Então ó Mi Fá sustenido Sol sustenido Menor Fá sustenido Sol sustenido Menor Fá sustenido Fá sustenido Com Lá sustenido Agora vai ser Sol sustenido Fá sustenido Com Lá sustenido Si E aí E aí E aí Aqui um Si Com Lá sustenido Tá? Beleza? De novo Ó Mi Fá sustenido Sol sustenido Menor Aí agora vem Muralhas Né? Fá sustenido Sol sustenido Menor Fá sustenido Com Lá sustenido Um monte de acorde Agora Sol sustenido Menor Né? Fá com Lá sustenido Si E cai num Si Com Lá sustenido Tá? Muralha De Jesus Muralhas Muralha Cabeas Vão Tempo Seu nome Tempo De Aí vai repetir De novo Tá? Só vai mudar O final Aí Iremos Declarar Onde Vamos Lutar Pra Sempre Adorar Aí aqui Ao invés de ir pro Si Com o Ré sustenido Fica no Si De novo Pois seu nome Tem poder Beleza? Já tá acabando Já a música É fácil de tocar Vamos pra outra parte Então Aí terminou Essa parte Vai acabar No Si O Seu nome O Seu nome tem poder Aí vai fazer O Seu nome é Jesus Vai ser Mi O Seu nome é Jesus Beleza? Fá sustenido Aquele Que venceu por nós Sol sustenido menor Aquele Que morreu por nós Si Mas ressurgiu Repete O Seu nome É Jesus Fá sustenido menor Fá sustenido Quer dizer Aquele que vem Nos buscar Sol sustenido menor Pra sempre Nós vamos reinar Com ele Ok? Aqui o piano Faz um negócio Aqui Aí vai repetindo Beleza? Aí a gente vai Pra parte final Então Sobre esses acordes Sobre o Mi Vai fazer Si Dó sustenido Ré sustenido Mi Fá sustenido E Si Tá? Falando de notas Não é? Si Dó sustenido Ré sustenido Mi Fá sustenido Si Isso sobre o acorde De Mi Tá? Agora sobre o acorde De Fá sustenido Vai fazer Que é Fá sustenido Mi Ré sustenido Dó sustenido Agora sobre o acorde De Sol sustenido menor Vai ser Que é Mi Ré sustenido Dó sustenido Si Dó Ré Sustenido Dó e Dó sustenido Rá sustenido E Dó sustenido Si Tá? Agora eu vou tocar tudo devagar Pra você ver Ré sustenido Beleza? É isso aqui Daqui já emenda com Vamos pegar isso aqui Que é o finalzinho Que ele faz Jesus Jesus Tá vendo? Aí depois vai ser Aqui, né? Tá? Vamos pegar então Vai ser aqui então A parte do finalzinho Jesus É Mi Fá sustenido Com Mi E Mi De novo Tá? Pode ser assim Beleza? Então Fazer de novo A Mi Fá sustenido Com baixo em Mi Mi de novo Aí faz Jesus Aí vai ser Sol sustenido Menor Fá sustenido Com baixo Em Sol sustenido E Vai ter aqui Um Si Com o Ré sustenido Tá? É isso aqui Aí vai repetir Jesus Jesus Beleza? Daqui pra frente É só repetição Vamos lá? Então, ó É... A gente ficou no Jesus, né? Vai fazer aqui, ó G Baixa em Mi Vai fazer, ó Ok? Aí repete Vai pro Sol sustenido Aí aqui Eu tinha feito Si, né? Mas é Si com Ré sustenido, né? Você vai fazer assim, tá? Então, de novo, ó Beleza? É... Você pode fazer oitavado, tá? Mas aí vai do seu treino, né? É... Dá até pra fazer assim, tá? Pra não fazer o acorde Você pode fazer assim Aí fica melhor, tá? Fazer devagar pra finalizar, ó Ok? Eu acho que é só isso aqui O restante é só repetição, né? Tá bom? É... Aí a cifra, como eu disse Tá aí na descrição Beleza? É... Link dos meus cursos Aí na descrição Lembrando, tá? Que tá o link do nosso grupo No WhatsApp, ok? Se você quiser fazer parte Aí do nosso grupo no WhatsApp Link tá aí na descrição Os louvores cifrados Volume 1 e 2 Link na descrição também Tá? E qualquer coisa Só me chamar aí, tá bom? Deus abençoe vocês Fiquem com Deus E até o nosso próximo tutorial Tchau!